ORAÇÃO DE SANTA RITA POR UMA CAUSA IMPOSSÍVEL A oração de Santa Rita de Cássia é uma prece muito poderosa, através da qual clamamos pelo auxílio de Santa Rita, na solução de nossos problemas, problemas que parecem impossíveis de serem resolvidos. Tenha certeza que a sua graça já foi alcançada e que este impossível chegou em sua vida. Neste momento, feche seus olhos, faça a sua prece a nossa querida e grande intercessora, Santa Rita de Cássia. Se você sentir em seu coração, deixe nos comentários. Eu creio, eu confio, eu tomo posse. Oremos Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa dos Impossíveis, advogada nos casos desesperados, socorro na última hora, refúgio nos momentos da dor, nos momentos em que a alma se encontra no abismo, no crime e desesperação, com toda confiança em vosso celeste patrocínio, recorro a vós neste caso difícil e imprevisto, que oprime dolorosamente o meu coração. Ó querida Santa Rita, vem me ajudar e consolar. Não afaste o vosso olhar, a vossa piedade, a vossa intercessão do meu coração, tão povoado pela dor. Vós sabeis o que é martírio do coração, pelas dores atrozes que sufristes, pelas lágrimas amargas que santamente derramastes, vinde em meu auxílio. Falai, rezai, intercedei por mim, para que eu receba este impossível em minha caminhada, junto ao coração de Deus, Pai de misericórdia e fonte de todo amor e consolação. Alcançai-me a graça que desejo, porque quero alcançá-la, sendo-me tão necessária. Apresentada por vós, que sois tão cara a Deus, a minha prece certamente será atendida. Dizei-me ao Senhor que desta graça, servi-me-ei para melhorar a minha vida, os meus hábitos e trazer paz em minha caminhada e em minha família. Desejo proclamar na terra e no céu a misericórdia divina. Assim seja. Amém. Santa Rita de Cássia, advogada das causas impossíveis, rogai por nós, que recorrimos a vós. Santa Rita de Cássia